Olá, eu sou o auditorioso e um bem-vindo de volta ao canal, se você é novo por aqui e não conhece, é um prazer, meu nome é Melissa, sou Mangulano, mãe de seis, atualmente moramos aqui em Portugal com a minha família e aqui neste canal eu compartilho o nosso dia-a-dia, a nossa experiência como imigrante, se esse tipo de conteúdo já tem interesse, convido a subscrever o nosso canal, venha fazer parte desta comunidade, deixando-me ser muito gostarinhoso, que ajuda, não se esqueça de compartilhar com mais pessoas e de me contar de onde tens visto os meus vídeos, tudo isso é extremamente importante para mim e para o desenvolvimento aqui do nosso canal, então venha ter chegado, venha fazer parte da nossa comunidade, bem, depois de uma semana de férias, estamos a começar mais um vlog, eu quero falar um pouquinho aqui das nossas férias, tá bom, foram apenas uma semana e foram muito necessários, tá bom, sendo aqui criador do conteúdo, é muito desgastante, é muito cansativo, é na conta da gente estar a planejar como vamos fazer o vlog, onde vamos colocar o tipe, como vamos evitar, é preciso a gente pensar, é preciso criar atividade, depois chega ali num determinado tempo que a gente está simplesmente cansado, né, estamos cansados, então precisamos ali de um pequeno descanso, na verdade eu queria tirar ali 15 dias ou mais, mas no entanto, eu pensei bem, se eu ficar muito tempo assistindo no canal, não vai ser assim tão bom, no entanto, vou ficar apenas uma semaninha e quando eu puder vou tirar mais uma semana de férias, tá bom, então essas férias foram assim muito necessárias para mim, também deu para descansar, e hoje eu voltei aqui com vocês, com muita gata, muita energia, muita disponibilidade, criatividade também, então convido a assistir esse vídeo aqui ao final, tá bom, bem, então é isso, estamos a começar mais um vlog, e para hoje, eu tenho marcado a manicure, né, tenho uma marcação com a manicure, hoje eu vou fazer as minhas unhas, depois de um ano e quatro meses, cá estou eu, de fazer as minhas unhas, tá bom, quem sabe que eu gosto muito de traçar as minhas unhas, em Angola eu ia sempre, em cada 30 dias, ia sempre traçar as minhas unhas, aqui em Portugal, a unha sim, porque não é tão simples nem ir ao pedi por aqui, porque não é tão barato como em Angola, Angola a gente pagava ali 5 mil por ano, e ia mostrar as nossas unhas, aqui em Portugal, para traçar as unhas, custa ali em torno de 15, 20, 25 euros, então não é assim tão barato, tá bom, mas pronto, hoje eu marquei com a manicure, vou fazer as minhas unhas, a mão, do pé, e pronto, assim um pouquinho curioso, já fui a manicure aqui em 2019, mas, desta vez que eu vim em Portugal, nunca mais fui a manicure, depois de um ano e quatro meses, estou aqui, eu vou lá, então eu quero levar vocês comigo, tem aqui uma série de coisas que eu quero fazer, e eu quero compartilhar com vocês, então, é isso, eu te convido a assistir este vídeo aqui ao final, deixar muito gosto na estigueta, por favor, tá bom, então, bora lá, maratonar aqui os vídeos, eu tinha muita saudade de vocês, espero que vocês também sentiram a minha falta, por ali que eu sinto que saudades vossas, então é isso, pessoal, vamos ver então o nosso gosto de hoje, então, pessoal, eu já estou arrumada, né, para ir ao salão, eu vou fazer gelinho, tanto no pé, como na mão, tá bom, não vou colocar a extensão, não vou fazer nada disso, então, a ideia é só amparar as unhas, colocar ali gelinho, e pronto, né, para dar aquele ar organizado, ok? Então, é isso, então, essa ideia, então, eu vou levar vocês comigo. Então, eu vou levar vocês comigo. Então, eu vou levar vocês comigo. E aí 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 Acabei de chegar à casa e quero vos mostrar como ficaram as minhas unhas. Então vamos lá. Então é isso que vocês estão a ver. Para fazer gelinho nas mãos eu paguei 15 euros e para fazer no pé, eu paguei 11 euros. No total, tanto o pé e a mão, eu paguei 26 euros. A senhora foi lá bem rápida a fazer isso, não durou muito tempo. Como é uma coisa simples que eu fiz. Daqui a 30 dias, se eu quiser, eu vou lá fazer manutenção, tiro este verniz, coloco um outro. E é isso. Eu não achei caro fazer gelinho, esse valor. Gelinho 15 euros eu não achei caro, sinceramente, o preço. E é isso. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Não deu para gravar muita coisa lá, porque é um salão pequenino. Depois também tinha gente lá e as pessoas não são muito à vontade para serem gravadas. No entanto, também não pedi, não perguntei se eu poderia gravar ou não. Então eu gravei aquele pouquinho que eu já compartilhei aqui com vocês. E é isso. Só tive que sair outra vez. Lembrei-me que tinha que ir levantar os vouchers na escola dos meninos. Agora estou a caminho da escola para levantar os vouchers e para fazer o pedido dos livros do material escolar, tá bom? Bem, eu acho que estava disponível hoje em dia 2 de agosto, mas atrasei, não dei levantar, mas acho que ainda vou tempo a tempo e é isso. Vamos lá então, levantar os vouchers e ver se consigo também comprar os material escolar. E pronto, já tem aqui os livros comigo. Tem aqui o roxo do ronato. Os livros do ronato são todos novos, né? Bom, agora está no terceiro ano, então vai ter ali livros novos. Do Lionel tem todos os livros aqui. São livros usados, né? São bem conservados também. Tudo o Edmilson. Onde já não vai estar nessa escola, já? Está no décimo. Acho que ela vai estar de frente. Então, penso que os livros matriásculares ele tem que pedir direitamente na escola onde ele se encontra agora. Enfim, agora vou para casa e vou fazer o pedido dos livros do ronato numa livraria, aí não estão aqui perto do caso. Tem uma livraria ali perto, então vou lá saber se eu consigo fazer o levantamento desses livros. Mas antes vou levar esses livros do do Lionel em casa, depois vou lá na outra livraria para ver se eu consigo levantar os livros para o ronato. Então é isso. Saí do casa novamente. Hoje eu tirei o dia para fazer o levantamento e pedidos ali dos materiais escobares. Já levantei do Lionel. Agora, como o do ronato é tudo novo, eu tenho que pedir numa livraria do Lionel, eu pedi direitamente na escola, por serem livros usados, tá bom? Agora o ronato, como está no terceiro ano, são livros novos. Bem, tem aqui algumas livrarias aqui perto. Eu vou primeiro vender essas livrarias. E se eu não encontrar nessas livrarias, eu vou fazer o pedido online. E outra coisa, eu estou aqui a ver, meus oculos estão todos sujos, né? Eu estou bem. Mas pronto, vou dar agora aqui uma brincadinha. Até aqui o pastor do Lionel, eu vou agora caminhar com medo, né? Estou aqui nessas calmerias. Tô 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 aqui nessas calmerias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto